Hoje na entrevista eu converso com Márcia Anittu Mogata, que é professora titular do departamento de enfermagem da UFSCar e que atua nos programas de pós-graduação em enfermagem, em ciência, tecnologia e sociedade e também no mestrado profissional em gestão da clínica aqui da UFSCar. Ela é líder do grupo de estudos em políticas e práticas em saúde. Márcia, boa noite. É um prazer recebê-la aqui no Paideia para essa conversa hoje. Boa noite, Mariana. O prazer é meu. É uma satisfação poder estar conversando sobre as questões que eu trabalho, né? E venho trabalhando. Em linhas bem gerais, para a gente começar, a gente pode dizer que os seus esforços são de análise das políticas, das práticas e do conhecimento em saúde a partir do referencial das representações sociais. Então, eu queria que a gente fizesse uma apresentação inicial de, de certa forma, qual é o objetivo geral dessas suas atividades, o que significa ou por que analisar essas políticas, essas práticas e esses conhecimentos e, particularmente, o que significa fazer isso a partir desse olhar das representações sociais. A opção por esta linha de pesquisa, políticas e práticas de saúde, na verdade, ela vem ao encontro da minha própria trajetória de construção do meu papel enquanto profissional de saúde, que fui antes de vir para a universidade, e de pesquisadora e docente no ensino de graduação e pós-graduação. Então, o objetivo é que a gente possa, a minha agregação, na verdade, a minha vinculação sempre foi pelas políticas públicas em saúde, especificamente estudar, entender, analisar e contribuir para a implementação do sistema único de saúde. Eu digo que a minha trajetória me traz como a militante do sistema único de saúde, desde enquanto profissional de saúde, da ponto como trabalhadora e depois para o ensino, pesquisa e extensão. E, portanto, ela vem sendo o meu desafio, junto com o meu grupo, de poder entender como as práticas em saúde têm enfrentado o desafio da implementação da política nacional, que é o sistema único de saúde, com todos os seus desafios ao longo desses últimos 30 anos de sistema. E as representações sociais? Pois é, a representação social, o meu encontro com a teoria das representações sociais veio no meu doutorado. Eu, particularmente, trabalho com pesquisa qualitativa. E o meu encontro com ela foi, a partir de uma teoria da psicologia social, que ela se agrega à psicologia social, a natureza dela é dessa origem, de poder entender como os grupos sociais constroem imagens, atitudes, comportamentos, frente ao que elas vêm vivenciando e vivendo enquanto fenômenos sociais e fenômenos da saúde. Que os grupos sociais constroem essas atitudes, as suas atitudes, seus comportamentos, a partir de como elas representam esses objetos, esses fenômenos, no processo dialógico que ocorre nos diferentes grupos. E isso, pensando, me ajudou a pensar, na verdade, a questão de como os trabalhadores constroem as suas representações sobre os objetos da saúde e sobre as próprias políticas, como os usuários dos serviços de saúde também constroem as suas imagens e representações e, consequentemente, suas atitudes e comportamentos, frente ao que vivencio nas questões de saúde. Então, ela me deu um aporte importante para eu poder compreender aquilo que eu estava tentando, que eu venho querendo estudar ao longo desse tempo. Depois, mais para frente, a gente vai falar de algumas pesquisas específicas, que eu acho que, inclusive, concretizam um pouco, né, como que é esse olhar a partir das representações sociais. Mas, antes, eu queria que a gente falasse justamente do SUS. Porque eu sempre, em relação ao SUS, eu sempre fico pensando, bom, todo mundo, você fala SUS, dificilmente alguém no Brasil não vai saber o que é o SUS. A maior parte das pessoas, inclusive, já utilizou ou utiliza muito o SUS. Mas ele tem também alguns princípios, ele é um modelo de atenção à saúde, que muitas vezes eu vejo também as pessoas falando, ah, ele é exemplar, que talvez nem todas as pessoas tenham clareza, eu mesma não tenho clareza. Bom, o que é o SUS? Como nasce o SUS? O que ele tem de diferencial? Então, eu queria que você apresentasse o que é esse SUS? Que modelo é esse? Quais são os seus princípios? Acho que ela tem um marco histórico importante, né, para, inclusive, definir como ela se constituiu, né. Então, o Sistema Único de Saúde, ele nasce a sua ideia e depois se concretiza enquanto uma política, né, a partir do final da década de 80, né, em que pós-ditadura militar, né, um movimento, um momento histórico de redemocratização no país, né, diferentes movimentos sociais se articularam, foram se constituindo, né, tem alguns marcos importantes, participações importantes, que é da própria das comunidades eclesiais de base, né, da Igreja Católica na época, que auxiliaram muito que os movimentos de periferia se organizassem em função de uma condição de saúde e de vida bastante precária, que a população estava vivendo pós-ditadura, né, nesse momento de reconstituição da democracia, trabalhadores da saúde e também pesquisadores e militantes da área da saúde pública, né, se constituíram um movimento forte, né, a partir da oitava Conferência Nacional de Saúde de 1986, para discutir e com a necessidade de construir um modelo de atenção à saúde, um sistema de saúde que pudesse atender as necessidades da saúde da população de uma forma democrática, vamos dizer, que era o pano de fundo que se tinha naquele momento histórico, né, e que foi um movimento muito forte que coincidiu, né, também no momento da Constituinte, né, da mudança da Constituição e da construção da Constituição de 88, com a nossa Constituição cidadã. Então, ela toma, a partir da Constituição de 88, um lugar específico na Constituição, a saúde, né, toma um lugar específico na Constituição, e a base dela é pensar uma saúde universal, né, de direito de todos e um dever do Estado, né, e mediante não só as condições de saúde, mas a saúde é mediante condições de vida, né, de educação, de habitação, né, de transporte, de lazer, de condições de acesso e posse de terras. Então, a Constituição traz a saúde num bojo, né, de um conceito ampliado, que saúde não é só ausência de doenças, né, ou não é só a questão de ter uma condição biológica ou não, mas ela é mediante várias outras condições de vida. Então, ela tem, acho que assim, como os seus princípios da universalidade, da equidade, da integralidade, os seus grandes arcabouços e sustentação para ser um dos, vamos dizer assim, um dos sistemas, né, mais, com, de maior ampliação para a cidadania, né, e por isso ela tem um exemplo, ela é, enquanto modelo, enquanto um sistema, uma referência internacional disso, né. Acho que a grande questão que a gente tem é como, ao longo desses 30 anos, ela foi se implementando, né. Acho que é essa que, talvez, nós temos alguns nós críticos para pensar essa implementação do sistema, mas, enquanto o sistema, né, enquanto modelo de sistema, é um dos mais avançados, no sentido de pensar, né, sistemas universais de saúde, né. Aproveitando que você tocou nesse assunto, a gente tem, portanto, esse modelo, esse ideal de sistema e de política de saúde, e a gente tem o que foi implantado nesse, justamente, nesses 30 anos, a realidade do SUS, que muitas pessoas conhecem. Quais você vê nesse momento, ou não só nesse momento, mas a partir dessa trajetória de 30 anos, os principais desafios, esses nós que você coloca, inclusive, na implementação dessa política, particularmente um momento em que a gente tem notícias de um SUS em risco, inclusive, né. Eu acho que os grandes ganhos que a gente tem em termos de saúde com o SUS, né, foi, de fato, ter a universalidade da atenção, né, que todo cidadão tem direito à saúde, o que antes a gente não tinha isso, né. Antes a saúde era garantida para quem tinha trabalho e salário, né. Os demais todos eram desprovidos de atenção, né, de cuidado. Então, o SUS tem essa, acho que o grande ganho é esse, um dos grandes ganhos, né, o direito à saúde. E o direito mais ampliado possível que a gente não está falando só de assistência, né. A gente está falando do SUS que a gente vê na vigilância de alimentos, né, daquilo que a gente consome, da água que a gente consome, das doenças que a gente consegue prevenir, né, das vacinas, das imunizações. Então, é da forma mais ampla. E ela foi ganhando ao longo desses 30 anos, acho que todos esses ganhos, né, e alguns desafios. Esses desafios que a gente, assim, identifica, que é a questão financiamento, né, ao longo desses anos, principalmente dos, de quatro anos, vamos dizer assim, até uns quatro anos atrás, o foco da atenção era a reorganização do sistema de saúde, né, nos diferentes serviços, trabalhar com uma rede de atenção articulada, em que a atenção primária é a principal porta de entrada e organizadora e coordenadora de um sistema, né, onde a maior parte das pessoas entram no sistema pela atenção primária, né, e que ela pudesse ser fortalecida. Então, o financiamento foi priorizado em alguns momentos para fortalecimento da atenção básica, mas nunca foi suficiente, né, a gente, se a gente comparar o quanto que os países desenvolvidos gastam com saúde, né, o Brasil, e mesmo da América Latina, o Brasil é um dos que menos, né, gasta com saúde, né. Se a gente, recentemente, tem um estudo que vai mostrar que anualmente um cidadão brasileiro, ele gasta para o sistema mil e quinhentos reais, em média de mil e quinhentos reais ao ano, né, é investido em cada cidadão brasileiro. Então, se você pensar o quanto que hoje os planos de saúde cobram, né, mensalmente para as famílias, né, então, ou seja, a gente tem um subfinanciamento importante, né, e agora muito mais prejudicado, vamos dizer assim, com a EC95, que é a EC de contenção, né, então, ou seja, daqui, nós já estamos sentindo isso, então, quando você não tem investimento em saúde, né, o que acontece é que a gente vai, assim, a necessidade é priorização, e a priorização, nem sempre também, a priorização segue aquilo que tecnicamente seria mais importante, importante, e mesmo assim, nem a priorização vai ser possível ser atendida, então, acho que, assim, quando você coloca o que vem acontecendo, né, a EC95 é um, nos traz, acho que, um futuro breve, que a gente já está vivendo, um presente, um futuro muito complicado, e muito, vamos dizer assim, negro para o que a gente vai viver, né, muito difícil, muito escuro para o que a gente vai viver. Um outro desafio é recursos humanos, né, então, assim, a gente tem hoje ainda na saúde, um investimento pequeno em recursos humanos, principalmente com a, o que foi importante, talvez, em termos mais amplos, há anos, há alguns décadas atrás, que foi a lei da responsabilidade fiscal, né, que restringiu o uso de recursos, para recursos humanos, para não inchar a máquina, não é a contenção de pessoal, porque eram, as máquinas eram muito inchadas, ao mesmo tempo, com o passar dos anos, as necessidades de saúde também se diferenciam, né, e necessitam de um investimento em relação a isso, e os municípios hoje, que são os maiores empregadores, né, no setor público, eles têm essa restrição muito importante, para investimento em recursos humanos, né, então, tem a questão de contratação, tem uma questão de recursos humanos, que é formação, né, acho que esse é um desafio grande, bem grande que a gente tem, né, assim, o sistema, de como formar profissionais, né, que, de acordo, né, que trabalhem, que cuidem da saúde, de acordo com os princípios do SUS, esse acho que é um grande desafio ainda que a gente tem, né, nessa complexidade de problemas de saúde que nós temos hoje, que não é a mesma, né, com certeza, de décadas atrás, hoje a gente tem uma complexidade de saúde muito grande, porque o mundo está complexo, né, então, ele acompanha tudo isso, e um outro nó crítico que eu identifico, que é bastante importante, que se fragilizam muito ao longo do tempo, porque a gente não conseguiu avançar nisso, que é a participação social na saúde, que foi um dos grandes ganhos, né, na, com o sistema de saúde, um dos princípios importantes, que é a participação da população, né, na tomada de decisão, na tomada de decisão, inclusive com fóruns, instâncias oficiais, né, institucionais, que são os conselhos de saúde, e as conferências de saúde, nas três esferas, né, municipal, estadual e nacional, e acho que a gente tem um grande nó crítico ainda, que é como a gente, como se ocupa esse espaço de participação social, né, que eu acho que é um problema também que não é só da saúde, né, de como é que a gente trabalha essa questão com a sociedade brasileira como um todo, né, de ocupar os espaços de participação, para a deliberação, para participar dos processos deliberativos, né, acho que esses são, são três grandes nós, que eu identifico, que a gente ainda tem que superar, vencer, mas que, eu acho que o cenário atual, não é propício, não tem, vem se mostrando propício, por esse investimento da superação desses nós, muito pelo contrário. Nem para a existência desses, inclusive para a existência desses espaços democráticos, como são os conselhos, Exatamente. Mas, se inicialmente você falava da sua atuação em relação à saúde, em relação ao SUS, particularmente, como uma militância, que nesse momento se dá, na produção de conhecimento, na formação de profissionais. Eu queria focar um pouco na produção de conhecimento, porque eu vi também que você tem pesquisas, inclusive, do quanto, esse conhecimento que é produzido nas universidades, por exemplo, está de fato chegando ao sistema. Queria que você comentasse isso, então, qual é a importância, de um lado, de se realizar essas pesquisas, de conhecer melhor o sistema, de produzir conhecimento sobre ele, mas se esse conhecimento, não só o conhecimento sobre o SUS, mas o conhecimento em saúde, como um todo, o quanto ele está, de fato, chegando ali na prática cotidiana. Acho que essa é uma frente que a gente tem trabalhado, a partir do referencial do campo Ciência, Tecnologia e Sociedade, que ele vem propiciar que a gente faça a reflexão de quanto, da produção científica, do conhecimento científico, que conhecimento é esse, para quem é esse conhecimento e para que esse conhecimento. Então, nos ajuda a pensar como esse conhecimento todo científico que vem sendo produzido, ele decorre, de fato, de necessidades, vou ler para a minha área, necessidades de saúde da população e o quanto ele tem chegado à população para que possa favorecer, que mudem práticas, melhorem a qualidade de vida das pessoas. E a minha vertente é pensar como as políticas públicas, que são indutoras de ações e de programas dentro da rede de saúde e pelos próprios profissionais, como essas políticas públicas se aproximam do conhecimento científico e como tanto a política pública e o conhecimento científico têm chegado tanto aos trabalhadores de saúde, que são as pessoas que vão permear essas práticas usuários, quanto aos gestores, que também são as pessoas que definem o direcionamento das práticas também dos profissionais na rede. E o que a gente tem percebido, na verdade, é que não necessariamente o conhecimento produzido chega e mesmo quando ele chega, não necessariamente ele, a forma como ele chega, ele tem ajudado, tem sido ajudado, na verdade, aos profissionais a melhorarem as suas práticas. E isso não só na questão da produção do conhecimento a partir da pesquisa, mas também das minhas atividades de extensão, a gente tem identificado muito isso. Tem uma fala muito frequente dos trabalhadores e dizem, olha, eu vou fazer os cursos, os cursos são muito bons, mas os cursos não me ajudam na minha prática. um distanciamento entre o que se fala nos cursos ou como as políticas chegam, mas não conseguem articular isso com o seu cotidiano de trabalho. E o que a gente tem também identificado é a forma como esse conhecimento chega, quando chega, como chega e também como a educação, os cursos também como chegam, quando chegam, como chegam, que é o formato como as coisas acontecem, que também provocam também esse distanciamento entre, vamos dizer, universidade, o conhecimento com quem está lá na ponta fazendo o cuidado. Prometi que a gente ia falar de representações sociais e eu acho que dá para a gente falar agora e continuar um pouco nesse assunto, porque eu vi que uma das pesquisas que você realizou, que você publicou um artigo, foi do outro lado dessa história que é justamente como que os trabalhadores, no caso os gestores e outros profissionais que atuavam na saúde de idosos, eu entendo como que eles enxergam esse conhecimento científico, como que eles veem essa produção da universidade. Queria que você comentasse um pouco esse estudo, como ele foi realizado e os principais resultados que foram obtidos. Esse estudo foi um estudo que eu orientei um doutorado que acabou sendo um doutorado orientado no programa de Ciência e Tecnologia e Sociedade e o objetivo era de fato que a gente pudesse identificar, analisar as apresentações sociais da política nacional do idoso, pensando muito que o envelhecimento é um tema, eu queria até suplantar a coisa do tema, mas acho que é um objeto, um evento, um foco importantíssimo hoje para a nossa sociedade que está envelhecendo e uma sociedade brasileira que está envelhecendo diferente de como a sociedade europeia envelhece. a gente tem envelhecido de uma forma muito rápida, com problemas ainda não resolvidos na infância, por exemplo, mas tendo que conviver com os problemas do envelhecimento, com as questões do envelhecimento, que são problemas mas não são só problemas, mas pensar como a população também envelhece de uma forma ativa e saudável na medida em que essa é a nossa perspectiva, a nossa perspectiva de vida aumenta e portanto como a gente pode viver melhor. Viver melhor significa também para as políticas públicas viver, ter também um sistema que vai ter menos problemas com idosos doentes que vão precisar que percam a sua autonomia por estarem doentes e percam também na verdade vão onerar mais o sistema em relação a isso. Então como a gente envelhece de forma ativa e saudável para que a sociedade também seja mais saudável e consequentemente a política pública possa dar sustentação a isso. E aí o que nós fomos pesquisar com as pessoas, os trabalhadores, sejam os gestores ou os articuladores que a gente chama de saúde do idoso que ajudam a implementar a política nos municípios com as equipes como eles compreendiam essa política nacional do idoso que é extremamente abrangente e que tem o foco no envelhecimento ativo saudável também, não só no envelhecimento fragilizado. E aí o que na verdade de uma forma bastante sintética a gente identificou que a política chega muito, está muito distante ainda da realidade dos municípios. Os municípios focam em ações da política. no seguinte sentido, eles conhecem a implementação, a necessidade, não necessariamente a importância, mas a necessidade da implantação da carteira do idoso. Um mecanismo de... Aquilo pontual. Isso. Mas não há abrangência por que eu preciso daqui, o que é que os idosos exatos, os idosos terem uma carteira do idoso, o que é que isso significa para a saúde dele, para a saúde, impacta no conhecimento da família sobre a saúde dele e do próprio sistema, da atenção primária até a atenção hospitalar. Da autonomia dele poder compreender o seu próprio processo de saúde e doença e incentivar a sua saúde. Porque ela vai conter questões de imunização, questões de acompanhamento das doenças crônicas não transmissíveis e tal. E não na verdade, que é hipertensão arterial e diabetes na sua grande maioria. Então a gente foi identificando muito isso, a política, como na sua abrangência, ela ainda não se, não permeiam as ações e o planejamento das ações nos municípios, mas sim ações muito pontuais. Então uma necessidade que a gente identifica que precisa se investir um pouco na compreensão melhor da política, para que essas ações façam sentido também, tanto para os gestores quanto para os trabalhadores. E um outro estudo também nessa linha das representações sociais foi daí envolvendo gestores, profissionais e usuários e bastante com foco no acolhimento. Esse outro estudo, quais foram os objetivos e os resultados que foram emitidos? Então, o acolhimento ele é um... O acolhimento, a gente está falando de um acolhimento específico, de um momento ali no atendimento de saúde. O acolhimento é um dispositivo da Política Nacional de Humanização que ela abrange... Não é uma técnica, mas é um ato. É muito interessante porque, olha só, o acolhimento se insere como um dispositivo dentro de uma Política Nacional de Humanização. E por que a gente tem que ter uma Política Nacional de Humanização? Porque, na verdade, o cuidar da saúde foi ao longo de tempos atrás direcionado o mundo para um modelo de queixa-conduta. As pessoas têm que ter uma queixa para ter uma ação voltado para... Ainda é, estou dizendo até essa tarde, mas ele ainda perdura. Um modelo muito médico-centrado em que as pessoas eram tratadas como doenças e não como doentes. Então, não são pessoas que portam alguma doença, mas é a doença. Então, tem aqueles exemplos clássicos de pensar assim, ah, então é o... Ah, no hospital, não. É a hepatite do leito tal e não a pessoa que porta a hepatite. Então, a Política Nacional de Humanização se constituiu na implementação do SUS como uma política extremamente importante e transversal dentro do sistema para que a gente, os trabalhadores, os usuários, os gestores, olhem para as pessoas. O cuidado seja centrado nas pessoas e não naquilo que elas portam. E aí, o acolhimento se torna um dispositivo importante que é para que as pessoas sejam recebidas como pessoas nas unidades de saúde e os trabalhadores também, consequentemente, sejam tratados como pessoas. E ela precisa, ela ainda tem que ter, é um dispositivo que está sendo implantado nos serviços, para pensar esse, desde a pessoa que recebe, às vezes você tem o recepcionista, quem está no balcão, até às vezes o vigilante que muitas vezes está lá na porta fazendo, orientando as pessoas, passando por toda a equipe de enfermar, por todos os trabalhadores que estão dentro da unidade. Então, como é que eu cuido, como é que eu trato as pessoas, como é que eu recebo as pessoas, até também o acolhimento, que a gente chama de acolhimento com avaliação de risco. A toda demanda que chega e qual é o risco que ela tem de saúde para que ela possa, que a gente vai definir se ela vai ser atendida agora, é nesse serviço ou não é nesse serviço ou é num outro, ou ela pode ser agendada, então, esta avaliação. Portanto, ela é inclusive, ela é um dispositivo que, com a potência de poder organizar as equipes de saúde e sustentar um dado modelo de atenção que mude a sua forma de cuidar das pessoas. Então, esse é um projeto, uma temática que a gente vem trabalhando há bastante tempo e continua trabalhando porque ela é uma temática ainda não implementada na sua potência e considerada como uma estratégia fundamental para a mudança do modelo de atenção para o SUS. E o que a gente vem percebendo é que muitas das vezes o acolhimento está na perspectiva ainda do tratar bem as pessoas, dar um bom dia, uma boa tarde, ser gentil e não necessariamente na sua dimensão de olhar para as pessoas, fazer uma escuta qualificada daquilo que as pessoas trazem como necessidade de saúde e a partir disso poder ser mais resolutivo no cuidado dessas pessoas. Então, é nessa dimensão que a gente tem trabalhado e pesquisado e identificado que ainda precisa é um dispositivo que precisa de investimento, tanto na perspectiva dos trabalhadores, dos gestores e quanto dos usuários entenderem isso também e perceberem isso quando eles percebem mudanças ou não no cuidado da saúde das equipes. A gente tem só mais um minuto, mas queria que você aproveitasse para comentar algo, eu li o resumo e me chamou a atenção, não sei se eu entendi corretamente, mas de que o usuário já percebe um poder de reivindicação, tinha alguma questão dos usuários acionarem, por exemplo, lideranças políticas ou dar visibilidade quando não recebem um bom serviço. Essa foi uma discussão que apareceu também? Ela aparece, às vezes ela aparece com naturezas diferentes, não é, Mariana? Ela aparece para os trabalhadores, ela aparece para o usuário que tem esse poder de reclamação numa perspectiva, num momento, vamos dizer, que a gente tinha, por exemplo, conselhos locais de saúde e um conselho municipal mais próximo da população também. Então, as minhas pesquisas e as pesquisas que eu tenho trabalhado com um grupo, eu não trabalho sozinha, eu trabalho sempre numa parceria inclusive inteira institucional, a gente tem trabalhado com os 24 municípios da região de abrangência aqui do DRS 3 de Araraquara. Então, o que a gente observa nesse conjunto de municípios é que a gente tem um usuário que utiliza, quando você tem os conselhos locais, utiliza o conselho local atuante, utiliza o conselho local como um meio para fazer as suas reivindicações, mas tem ainda muito forte aquele, quando a gente não tem esses conselhos locais atuantes, o modelo em que eles acionam outras instâncias como Câmara Municipal, vereadores, para poder levar essa reivindicação. mas o que eu percebo, o que a gente vem percebendo é que ao longo principalmente desses últimos anos esse modelo de reivindicação que é muito individual, ela não se torna uma reivindicação de um coletivo. Então, acho que isso vem em consonância com o nosso modelo neoliberal, de pensar que eu quero resolver o meu problema e não o problema do meu bairro ou do grupo que é... A área política. Exato. Então, ainda tem esse movimento, mas esse movimento precisa ainda ser muito discutido e pensado. Infelizmente, agora o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito. Foi, para mim, pessoalmente, muito rico e tenho certeza que, para quem acompanha o programa também, vai ajudar a olhar, a pensar e a defender o SUS também. Muito obrigada, Marcia. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco das coisas que a gente vem, trabalhando e tentando buscar entender e contribuir também a partir das pesquisas com o sistema de saúde e com os municípios, porque a nossa opção tem sido também trabalhar muito com pesquisa e intervenção. Então, a gente está muito lá com eles. Então, isso tem sido riquíssimo para a gente também pesquisar e produzir conhecimento a partir da realidade das pessoas, do local, do cenário onde as pessoas estão. Então, agradeço muito a tua disposição para compartilhar os momentos. Obrigada. Eu conversei com a professora Márcia Nitu Mogata, que é professora titular do Departamento de Enfermagem do UFSCar. A ideia agora fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às oito da noite, para o penúltimo programa dessa temporada. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente no clicciencia.ufscar.br. Muito boa noite. Tchau. Tchau.